Continuando com as lembrancinhas, pessoal, pra dar agora o Natal, eu aconselho, né, vocês estarem fazendo, porque é muito rápido de fazer e é muito gostoso estar fazendo essas lembrancinhas. Então, agora eu vou fazer um colar com fio cordoneta filare, vou utilizar dois fios juntos agora. Vou utilizar agulha para crochê número 2, uma tesoura, um isqueiro, aqui eu vou usar uma pérola dourada, um fechinho, né, e uma argolinha. Então, os materiais, basicamente, para esse colarzinho são esses. Eu vou começar fazendo as correntinhas. Então, a gente vai fazer a correntinha do tamanho desejado aí do colar, né? Então, vocês vão fazer, vão pôr no pescoço e ver o tamanho que vocês querem que fique. Eu também vou fazer as minhas correntinhas aqui e vou ver o tamanho que eu quero que fique e volto no final com vocês. Pessoal, eu fiz um total de 120 correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui no ponto seguinte um ponto baixo e vou pegar uma agulha, esqueci de falar para vocês, uma agulha número 3. E vou fazer agora pontos baixos, mas eu não vou pegar no meio das correntinhas, eu vou estar pegando aqui, ó, ao redor das correntinhas. No começo é meio chatinho, mas depois fica mais fácil. Então, pegando assim ao redor, nós vamos fazer pontos baixos em todas as correntinhas, né, que a gente fez. Desta forma aqui. Agora, já dá para segurar, ó, e fica mais fácil, ó. Agora, é só fazer, ó. Então, eu vou fazer os meus pontos baixos. Não sei quantos que vão dar, porque eu não faço peça piloto, tô fazendo aqui esse colar com vocês agora. Então, eu não sei. Aí, eu vou fazer, quando eu finalizar, eu falo quantos pontos baixos deu aqui nas minhas 120 correntinhas, tá bom? Finalizei aqui meus pontos baixos, eu fui fazendo e fui dando uma puxadinha assim, ó, para acertar os pontinhos. Fiquei com um total de 114 pontos aqui até aqui. Agora, eu vou fazer o, para completar, 115, pegando aqui na última correntinha. Agora, eu peguei até a agulha número 2 novamente, porque a correntinha, né, foi a gente fez com a número 2. Aí, agora, eu pego novamente a agulha número 3 e faço o seguinte. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontinhos. No terceiro, pegando só essa alcinha aqui de trás, eu vou fazer um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontinhos. Pego só na alcinha aqui de trás e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois pontinhos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois pontinhos. No terceiro, eu pego e faço um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Então, vai ficar a alcinha. A outra alcinha vai ficar solta. Então, nós vamos fazendo assim. Eu vou fazer até chegar aqui no meio. No meio, a gente vai fazer uma argolinha maior e eu volto com vocês. Pessoal, eu finalizei a carreira. Então, mas aqui eu fiz, olha, 18 argolinhas até chegar aqui. E 18 argolinhas com três correntinhas. Daí, eu fiz o ponto baixo. Fiz cinco correntinhas. E pulei dois pontinhos, fiz o ponto baixo. Depois, eu fiz cinco correntinhas novamente. Pulei dois pontinhos e um ponto baixo. E fiz mais 18 argolinhas do jeito que eu expliquei no início. Com três correntinhas e pulando dois pontos. Então, agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Um pouquinho. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer aqui dentro do espaço de correntinhas, dois pontos baixos. Três correntinhas. E aqui dentro do mesmo espaço, mais dois pontos baixos. Vamos para a próxima argolinha e fazemos a mesma coisa, ó. Todas as argolinhas, a gente vai fazer a mesma coisa. Dois pontos baixos, três correntinhas e dois pontos baixos. Vamos na próxima, mesma coisa. Então, a gente vai fazer assim até chegar naquelas argolinhas que eu fiz com cinco correntinhas. Aí, quando chegar lá, aí eu volto novamente com vocês, tá? Por enquanto, é assim, tá bom? Cheguei, pessoal, aqui nas duas argolas maiores. Nessas argolas, nós vamos passar só com pontos baixos. Nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior. E vamos para a próxima argola e fazemos novamente, ó, seis pontos baixos. E depois, a gente vai seguir fazendo como a gente estava fazendo nas outras argolas, ó. Como fica bonitinho, tá? Vamos finalizar, que eu já terminei, né? Vou finalizar aqui o ponto aqui do lado. Fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E aqui, eu já posso cortar o meu fio. Agora, como eu falei para vocês, esse colarzinho eu estou fazendo aqui com vocês, né? Ainda nem decidi o que eu vou fazer aqui nessa parte. Mas, eu já tive uma ideia aqui, né? Coloquei aqui. Apesar que, na minha ideia, pôr uma pérola aqui na ponta. Mas, eu tenho uma outra ideia. Então, eu vou fazer primeiro a outra ideia que eu tive. De fazer um pingente aí por aqui. Tipo assim, um coraçãozinho. Aí, depois eu decido qual que vai ficar melhor. Daí, eu volto para mostrar para vocês. E para explicar, né? Para ensinar o que... O coraçãozinho, se eu for deixar o coraçãozinho, tá bom? Pessoal, resolvi fazer o coraçãozinho. E vou fazer com um pontinho mais apertado. Então, eu vou usar a agulha número dois. Então, eu vou laçar a minha agulha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou aqui na primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar o fio para cá. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou fazer onze pontos altos. Já contando com essas três correntinhas. Então, um, dois, três. Vou fazer os onze e já volto aqui com vocês. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Escondendo o fiozinho, né? Faço um ponto alto duplo. E agora, eu faço mais onze pontos altos aqui dentro. Então, eu vou finalizar os meus onze pontos altos e volto aqui novamente. Bom, eu fiz aqui, depois do ponto alto duplo, dez pontos altos. E agora, nós vamos finalizar fazendo três correntinhas. Então, eu faço uma, duas, três. E faço um ponto baixíssimo aqui no meio. Nas correntinhas, né? Finalizando assim, né? Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pegar o colarzinho assim. Vou pular aqui esse pontinho do meio. A gente fez em cima do ponto baixo da carreira anterior. E vou pular mais um. No próximo, eu faço... Pego dessa forma aqui. Não, peraí. Vou pegar dessa forma aqui, ó. Assim. E faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo também. Laço a minha agulha. Vou aqui nesse... Entre um ponto, entre a correntinha e o ponto alto, ó. Que a gente fez na carreira anterior. E faço um ponto alto. Vou pegar aqui, novamente, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Aqui no ponto seguinte do colarzinho. Laço a minha agulha. Venho aqui. Entre um ponto alto. Não. Aqui agora... Hum, peraí. Deixa eu ficar em uma dúvida. Peraí, pessoal. Não, é isso mesmo. Aqui no intervalo, ó. De um ponto e outro. Nós vamos fazer um ponto alto. Aqui agora, a gente não vai mais prender aqui na parte do colar. Agora, nós vamos fazer só a correntinha de intervalo. Vamos no meio do próximo ponto e fazemos um ponto alto. Uma corrente. Vou aqui entre um ponto e outro e faço um ponto alto. Uma corrente. E vamos fazendo assim até chegar próximo ao ponto duplo. Aí, eu volto aqui novamente com vocês. Cheguei aqui, pessoal, onde tem o ponto alto duplo. Então, antes dele, eu fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Fazer a correntinha bem justinha. Primeiro, eu fiz justinha, mas as outras eu fiz meia larga. Tenho mania de, às vezes, deixar meia larga as correntinhas. Então, fiz as quatro correntinhas. Vou depois do ponto alto duplo e continuo fazendo um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto, vou no meio do outro ponto, um ponto alto. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo antes de chegar aqui, tá? Aqui no intervalo de pontos. Então, vamos fazer assim até chegar lá no final. Pessoal, tá faltando aqui um pontinho alto aqui e as correntinhas pra finalizar o coração. Mas aqui, vou pegar aqui no colar, ó, vou contar duas correntinhas, ó, dois pontos. E vou pegar no terceiro, contando de lá pra cá, né? E vou fazer pegando assim, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no coração e faço meu último ponto alto. Entre o ponto alto e as correntinhas, né? Da carreira anterior. Vou aqui... E faço um ponto baixíssimo. Opa! Faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Deixa eu confirmar, fica um pontinho ali, um pontinho no meio, um pontinho pra cá, um pontinho pra lá. Tá certinho. Aí, eu faço as cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, escapou o fio, quatro e cinco. Vou lá no início... Aqui embaixo, né? E faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu tinha até cortado meu fio. E tava pensando em pôr a pérola aqui. Mas, não deu certo. Não achei que não ficou legal. Daí, eu até desisti. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha. E corto meu fio. Então, a minha intenção era colocar essa pérola aqui. Mas, eu não achei que ficou legal. Eu acho que vou deixar sem pôr pérola, então. Porque não ficou legal. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ficou meio estranho. Aqui no meio também não fica legal. Então, é melhor deixar sem pérola. Bom, agora... Aí, eu vou deixar a minha sem. Vocês, né? Vão decidir. Se quiserem colocar aqui no meio... Não sei se ficou legal aqui no meio. Vou pensar. Aí, depois, se resolver, eu coloco. Né? Então, aqui é só finalizar. Depois, é... Fazendo os arremates. E aqui, nós vamos fazer uma carreirinha ainda. Para fazer o acabamento do nosso coração. Então, aqui eu já dei o nozinho inicial. Ou aqui no primeiro pontinho aqui, que dá... No primeiro intervalo aqui, ó. Que dá pra mim... Entrar. Entro. Faço um ponto... Um ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo mesmo. E faço uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim... Até chegar ali no... Na pontinha. Quando chegar ali na pontinha, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no... Biquinho, onde nós fizemos as três correntinhas. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, três correntinhas. Vou aqui nesse espaço de três correntinhas. Faço um ponto baixo. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. E nesse mesmo espaço, eu faço mais um ponto baixo. Faço três correntinhas. E continuo fazendo um ponto baixo no intervalo aqui de correntinhas. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo intervalo. Até chegar lá no final. Cheguei, então, aqui no final. Olha, fiz aqui o último ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. E cortar o meu fio. Agora, eu vou esconder os meus fios. E vou decidir se eu ponho ou não a pérola. Se eu resolver, eu vou pôr ela aqui. Vou aproveitar esse fiozinho que tá aqui, né? Já coloco ela aqui. E eu volto depois pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom?